Fala galera, aqui o FaleoPack, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike junto com o JB E aí galera, querendo te ver? E galera, no vídeo de hoje a gente vai estar jogando em um mapa de minigames e de puzzles bem épicos chamado, como Mike? There's no Curves Lines, que no caso seria a tradução, é não a linha de aprendizado Que é um nome muito legal né? É um nome muito legal galera, é um mapa de puzzle bem épico, utilizando as novas features da 1.8 Tem vídeos que você pode ver, você tem vozes diferentes, sons diferentes E são minigames extremamente complexos e divertidos galera Então vamos logo para o mapa para mostrar para vocês como funciona Lembrando que na descrição do vídeo tem um link para download E ele é um mapa co-op somente para 3 pessoas, não menos e nem mais, só 3 Só 3 hein, até bom, você fica com seus amigos assim Então os livros aqui eu já vou pegar Na verdade esse livro é para o Command Block, a gente só tem que pular aqui filho, é bala esse mapa É bala, você pula Vai, fica cada um na Persuade Plate e BOOM Você viu o BOOM, eu vi o BOOM também hein Enfim, vamos ver como que funciona esse mapa, a gente tem várias cores aqui e tudo mais Olha só, tem a lista dos subjetos aqui que a gente tem que ver Isso aqui são algumas estatísticas sobre Eita, esse aqui galera, esse mapa é como se fosse um laboratório de um doutor maluco Onde o seu objetivo é simplesmente concluir diversos minigames, tá ligado? Você está testando a gente né, nossas habilidades Sim, esse aqui é o 2 né, então já teve um que foi lançado há vários meses atrás, esse aqui é o 2 E o Harold, ele é o cientista maluco que faz você passar por diversos testes Como se fosse aquele minigame do The Lab, que a gente já gravou Entendeu? Não vai, eu entendi hein, e aqui já tem um monte de TNT, vou pegar já Tem até algumas espadas, eu acho que esse aqui é um lugar meio que de lobby para as pessoas que vinham testar os minigames do doutor Harold Enfim, vamos entrar né Vamos entrar, você está achando estranho esse TNT Né, o que a gente tem que fazer aqui? Ué, a gente tem uma alavanca né Pek, peraí Eu acho, deixa eu ver, vamos ver se a gente consegue já, tem alguma coisa aqui para cá Opa, tem uma alavanca aqui, não tem? Tem, mas é quanto dá para colocar Pega a TNT, pega a TNT, pega a TNT, deixa nada para trás Tem esse botão aqui, eu vou apertar ele Eita Aperteu, tá em bomba Eu dei essa bomba no relógio Eita Nossa Galera Nossa Galera Você está sendo teleportado? Caraca Caraca Jotinha Mike Eu estou teleportado, socorro Galera, eu acho que sem querer querendo eu apertei um botão que sem querer querendo não era um botão para você apertar Moça, ajuda a gente Pek, você tornou uma bomba relógio Eu sei, mas é que tá, é uma bomba do tempo Mike Sem querer eu apertei uma bomba que o Harold disse que eu não poderia apertar porque ele estava consertando ainda aquele botão E a gente talvez tenha sido levado para o passado ou para o futuro Eu não sei, mas tem essa velha aqui ó Moça Louise Olha A Louise falou para a gente sentar e olhar para a tela que daqui a pouco o Harold vai conversar com a gente Vou sentar aqui então Olha Mike, ele está conversando com ela no microfone, peraí, tipo no telefone Cadê o Harold? Harold é o cientista Mike Olha, aramba Que da hora Tem um gatinho ali atrás, senhor Timbo Peraí, o que ele está falando? Peraí, peraí Olha Ele está falando que vai matar o gato Não, ele ama os gatos, gatinho, está falando ali ó Vamos lá Olha só Galera, traduz aí para mim Então vamos ouvir o que ele fala e a gente traduz o que é mais fácil Tô olhando aqui Caraca, a gente vai participar de um projeto secreto Caramba Caramba Olha gatos, olha Que legal essa música Caraca, galera A gente vai ter que desenvolver anagramas Vai ter tipo Montanhas-russas Vários dos objetivos e desafios que a gente tem que passar Para poder, no caso É um projeto secreto que o Harold inventou, Mike Sim, a gente tem que completar Meio que oito lugares de testes E a gente vai completar E vai ter o teste final Caramba Agora a gente vai ter que sair dessa sala Depois de conversar com o Harold Para decidir e ver qual cor vai ser cada um que vai ter Tipo, eu só vou ter a cor azul Eu já tinha verde E o Mike, sei lá Amarela Amarela Eu queria o azul Olha lá There is no learning curve 2 Nossa, que da hora, hein Que legal esse mapa, hein Muito legal mesmo Então, galera Só para resumir Nós três teremos que se juntar forças Juntar forças, né Para completar oito objetivos Oito testes, né E esses testes podem ser tanto Tipo, lógicos quanto de parkour e tudo mais Então, a gente pode esperar de tudo E, obviamente, vai ter todas essas features da 1.8 Que nem esse videozinho Que participou Tipo, que apareceu primeiramente Sim Que é bem legal, hein Enfim A gente vai ter que resolver o primeiro objetivo Tem que descobrir qual que é aqui, ó Aqui tem umas salas fechadas Aqui o setor C O primeiro objetivo assim O corredor que eu tinha É, o primeiro objetivo é atravessar o corredor aqui Eu consegui, consegui Que vai ser o gato Eu sou o gato Peraí, ó Eu vou ser o número 1 É tipo, KND a turma do bairro Eu sou o número 2 Porque eu fui no meio Naquele lamplaca Oh Houve um barulho Olha pra cima Ela vai escolher qual color Atrás, Peck Atrás, Peck Olha, a gente tem que decidir qual vai ser a nossa cor A gente só tem que entrar na máquina pelo jeito Ele vai determinar qual vai ser a nossa cor Lembra que a gente falou que a gente tinha que escolher as cores? Então, Jotinha, entra primeiramente lá Galera, o meu tá travado O meu tá fechado É só o seu que abriu Ah, é o meu Galera Me deseja em short Pessoal, eu tô fechindo a porta Nossa Nossa Qual é a minha cor? A minha cor é preta Preta Boa Eu saí, galera, da porta Que da hora Entra vocês aí Agora é minha vez Agora é minha vez O Harold lá em cima, galera Esse mapa é muito épico Jovem favorito no vídeo Esse mapa é sensacional Olha Galera O Mike vai ser preto também Ué, eu sou preto também Na verdade, eu acho que escolheu a sua cor O Mike, você é roxa Olha só que você tá com uma bandana E eu sou laranja, tá vendo? É mesmo, eu tô com um negócio roxo Olha, eu tô nervoso Olha, eu sou laranja na verdade, galera Me perdoem Eu não vi Vamos ver, Jotinha Qual que você vai ser? Preto Não, você vai terminar com Caraca, acertei Você conseguiu o verde, aperta F5 Verde Não tem como eu trocar, não? Não, não, eu não Não sei Ô, galera Vocês são os Subject 534 Ou seja, 533 pessoas jogaram Os mesmos minigames que a gente vai jogar agora E pelo jeito não concluíram Esse Harold é maluca Tipo portal Rapaz, que interessante esse mapa, hein? Tô gostando, hein? Tô gostando Deixa eu ver o que ele falou, então Bom, a gente vai ter que ir agora Enfim, vamos seguir o mapa aqui Vamos entrar aqui e vamos ver no que vai dar Eita Galera Eita Então eu acho que isso aqui são as salas com os 8 testes que a gente tem que completar Então eles são meio que de forma, tipo, a gente escolhe de forma aleatória Tipo, ah, vai nesse aqui e depois da minha Então cada cor, ó, cada cor é um teste, até a vermelha, azul Eita Opa Comida Ele deu um pouco de torta de abóbora Legal, olha, olha, você passa pelo jeito eu acho que dá mais Então ele deu tortas caso a gente fique com fome pra gente poder comer Mas enfim, agora vamos então escolher qual que vai ser o nosso primeiro teste Eu acho que pelo jeito, Mike e Jotinha, quando a gente completar os 8 testes A gente vai abrir essa porta que vai levar o teste final, que nem o Mike falou E isso, obviamente, se vocês quiserem uma série desse mapa, galera, que daí a gente pode gravar Ó, tem um botão aqui, Peck Final, aperto, eu quero ir pro vermelho, sabe que tem como? Pro vermelho ou pro verde Porque eu acho que o verde me lembra a cor fácil, sabe? É verdade, tá fechado É verdade, o olho que tá aberto é o laranja Eu já tinha realmente falado E o vermelho também tá, hein O vermelho também tá, hein Ok, laranja ou vermelho? Laranja? Laranja Ok, vamos ao laranja então Olha, tem umas letras aqui, ó Ah, tá escrito Y-O-R-M-E Tem dois M, mas a gente tem que montar uma palavra nesse negócio aqui, no caso, é inglês, né? Então, aqui... Eu aperto esse botão aqui em cima, eu posso apertar? Aperto, vamos ver se a gente faz um... Ah, isso é meu pra dizer se tá certo, galera Ah, é verdade Agora, vamos lá, vamos montar aqui as palavras Vamos lá Nossa, galera Não, detalhe, pra gente poder entrar na sala, a gente tem que formar uma palavra utilizando essas letras Vamos então ver Ah, a gente tem... Y-E-M-M Quase a palavra aqui? Rapaz... Peraí, o Y? Tem Y, o que a gente pode fazer com a palavra inglese? Vamos pegar as vogais, ó Tem os vogais O e E Aqui ele tem M E M de novo Pode ser memory, memória Memory, memory, memory Caraca, eu juntei de forma quase aleatória e foi memória Caraca, acertei, hein Ô, sozinho Caraca, hein, eu fui cagado, hein Vai, vamos ver Deixa eu colocar lá, deixa eu colocar lá, peraí Ah, tem... Tem que colocar, filho Ah, tem que colocar, achei que eu tinha que colocar no baú Oi, hein Você coloca na máquina Vou pegar aqui pra colocar, ó, vamo lá Vamo lá, então escreve memória ali, moço, vai A letra M, aqui na primeira A primeira Olha, ó Olha, que da hora Me... E... Mo... Memória Li Agora aperta o botão, Jotinha Não tá votando lá, não Não Nossa, que bobeira Oi, é do bom, o Guedes, ó Abriu, abriu, abriu Vamo, então, entrar nessa sala aqui, galera Vamo lá? Vamo Peraí, acho que tem outra aqui, ó Do lado aqui, ó Vamo resolver isso aqui primeiro Tá bom, vamo resolver então todos Que deixa ficar mais fácil Meu Deus Rapaz, isso aqui eu acho que não é a palavra não Eu acho que é o dicionário Resolva o dicionário, né Bom, vamo ver quais letras a gente tem Galera Galera, isso aqui é impossível Sinceramente Qual que é o problema? Se fosse uma palavra em português Até que dava pra você tentar pensar Mas, galera, olha o tanto de letras e detalhes Ó, o Mike tá concentrado, Tec Confia nele, confia nele O Mike tá concentrado aqui, ó Ó, a gente vai ter que olhar Acho que é o... O Mike tá concentrado, Tec Ó, confia, confia, confia Olha a cara do Mike Inteligência 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 Dá pra fazer inteligência Bom, Mike Então, é o seguinte Vê na internet como que escreve inteligência E você vai me soletrando e eu vou colocando, ok? Então tá, pega aí, pega aí Você tá pronto? Meu Deus Tem tipo bilhões Bom, assim, deixa eu pegar o I Que é a primeira palavra, né Então eu começo É I I I N Deixa eu separar aqui que algumas palavras tem duas N T T E Pera que são três E's que tem, então eu separo aqui pra ficar mais fácil Ah, E L L L Ah G Não, pera aí I I I Inteligência G G Caraca, eu não consigo achar as... Aqui G Inteligência Rapaz, senão a gente é inteligência, hein, galera Inteligência Inteligência Ô, a gente é inteligência Só apertar agora, olha Agora foi bala, galera Liberamos então a sala da inteligência e a sala da memória Pelo jeito, eu acho que cada palavra dessa sala que a gente faz Determina, tipo, qual é o nosso objetivo Vamos supor, aquela sala da memória, talvez a gente tem que memorizar alguma coisa Entendeu? E a sala da inteligência, talvez a gente tem que ser esperto O que a gente não é nenhum dos dois Eu acho que eu sou mais cara da memória, hein, porque... O cara ainda mandou nenhum dos dois Bom, vamos então na inteligência, vai, vamos ver Eu sou inteligente A intelig... Meu... Nossa Nossa Como, então, como que a gente vai fazer isso aqui? Tipo, como que a gente vai passando isso aqui? Ah, tem que subir, fio, eu ganhei uma pá, ó Olha, então a gente tem que sempre trabalhar em equipe Então se você tem uma pá, a gente tem que subir sempre nas paredes, né? Você tem o que, ó Eu vou quebrar aqui Mas você pegou a pá apertando o negócio, não? Eu não, peguei a pá, me deram a pá Aqui, ó, subiu a primeira parede A gente vai ter que subir, galera, toda essa paredona aqui, que é muito grande O que é usando as gravels e trabalhando em equipe, mas qualquer coisa, se você errar, você pode apertar o reset pra resetar então a sala, tipo, esse lugar Então quebre aí as gravels de maneira certa E quando você quebra a gravel, você ganha ela? Você pode usar ela? Eu ganho, eu ganho Não posso Coloquei, ó, pronto, ó Fim bala Nossa Aqui já é diferente, hein Aqui já tem que pensar já, ó Aqui já tem que pensar Porque esses outros blocos aqui, galera, eles não vão ser afetados pela gravidade no Minecraft, né? E você não pode colocar a gravel aqui subindo, senão? Na verdade você pode, né? Mas isso aqui é contra as regras, é contra as regras É contra as regras? Uhum Eu não posso colocar, então O que a gente pode fazer? Ah, entendi Então a gente tem que quebrar pra aqui, ó Qual que a gente quer a primeira aqui? Esse aqui? Bom, a gente vai ter que fazer uma escadinha, né? Teoricamente, né? Mas no caso essa segunda aqui, né? Porque esse primeiro aqui não faz sentido quebrar ainda não Vou quebrar essa segunda Ok, ok Vamo ver Vamo ver Cadê o Jotinha? Jotinha, você tá pensando aí também? Não, tô pensando não Deixa eu não mais fazer Qual que é o quebra agora? Isso aqui, né, galera? Pera aí Eu acho que isso aí A gente vai achar quebra Eu não sei o que eu tô Eu tô confuso, eu tô confuso Eu sei Eu sei Agora quebra aqui, agora quebra aqui, ó Mas é que você consegue pular ali, Mike? Consigo, Fih A gente agora falta mais dois Uhum, vou pular de volta, hein? Você não consegue colocar gravel na lateral pra subir? Não pode, né? Não pode Shhh Mas por mais que a gente consiga aqui, ó A gente não consegue dar o pulo aqui Porque tem um gravel A gente tem que dar um jeito, galera, de deixar Colocar gravel aqui, Mike Eu não posso colocar gravel Ah, não pode colocar? Não pode Enfim, eu vou resetar aqui pra gente ver o que a gente pode fazer Eu acho que eu não posso quebrar aqui primeiro, ó A gente teria que fazer um jeito que a gente conseguisse deixar meio que vazio aqui, ó Pra gente poder subir de novo Eu acho que esse aqui primeiro, ó É esse primeiro, ó Galera, complexo Que nem a gente falou, galera Os minigames, às vezes, eles vão ser super complexos E vão ser difíceis da gente fazer Então, tipo, rapaz, hein? Agora quebra aqui, ó Bala, aprendi já, aprendi, ó Ah, realmente como é fácil assim, Mike Oh, galera Oh Oh, filho, inteligência aqui É inteligência, é inteligência Nossa, homem inteligente Olha que homem inteligente Olha que homem inteligente, ó E agora vamos então pra penúltima sala Penúltimo andar Não sei se vai ter mais andares Olha que da hora Tem uns tubinhos pra cada um ali Eu acho, não São seis tubinhos ali Agora ferrou, agora ferrou Hum Bom, esse aqui agora complexou Até como é uma torta Tem que pra ver se a minha mente ativa aqui Olha, galera Eu vou já responder uma pergunta bem óbvia É, de qualquer jeito O primeiro sempre vai ser isso Porque o único que a gente consegue pular Tá vendo? Os outros dois, outros aqui não tem como Nem os outros Então a gente vai ter quebrar todos os guardas desse aí, né? Que não tem como Ok Ok Dei aqui a gente consegue Não consegue pular pra cá Pra ir ali Será que eu posso colocar aqui? Aqui acho que eu já posso, hein? Se eu colocar é só se fazer uma ponte pra cima Será que você pode colocar em cima desses negócios de coisas? Será que a gente pode ir ali no negócio tem alguma regra que fala isso? Entendeu? Deixa eu ver se tem uma regra aqui Você tem um livro de regras? Alguém tem? Não, não tem um livro de regras não Olha pelo chato eu acho Qual é o seu plano? Qual é a sua ideia pra subir? É o seguinte aqui Mike quebra aqui, pô Pode quebrar também? Tudo Até quando? Não, eu quero tudo Eita Mas o Jotinha Eu acho que é Confirme, confirme Reseta agora Reseta agora Reseta? Mas o que é isso aí? Resete Eu também esperto Deixa dois aí Isso aí realmente não é contra as regras, né? Não, ele não é contra as regras não Pera aí, mais um Mais um Aí pula, Jotinha Aí Mike agora você quebra ali, você consegue? Quebra todos Todos? Não, não é todos não Você não vai conseguir pular ali Mas eu já tô todo Reseta agora Oi Oi Eu tô tô orgulhoso dele Me cresceu Mais um Delicarde no parkour Quebrei Mais um Mais um Carries aqui Eu acho que tem quebrar dois esse aqui Mas um Mais um Eu tenho medo de quebrar tudo errado Vai Vai, gente Aeeeeee Puxa a gente agora O que acontece com a gente? Eu não sei Falou, galera Vamos ver É, completar o mapa aqui... Eu também? Ah, tem que controlar o mapa, né? Então, vocês resetarem eu, vocês fazem agora, hein? Ah, eu tenho que fazer isso aí também? Eu tenho que resetarem eu também, com certeza, hein? Não tem como não! Peraí, então como que a gente vai saber? Mas peraí, você subiu, mas e a gente? Então, é, vocês vão ter que fazer o mesmo percurso que eu fiz. Peraí, mas e o Mike? Como que a gente vai... Ah, dá pra quebrar aqui de cima, né? É, eu tenho a pá, vai, vamos fazer o mesmo percurso que o Jota fez. Vai, vai, vai. Reseta, Mike, faz pra mim o percurso, daí eu vou subindo. Boa, eu já tinha esperto, hein? Peraí, sabe que a gente é burro? Peraí, todo mundo junto. Mas quem que vai apertar o botão reset? Ah, galera, vem cá, já passamos já, vem cá. Vem cá, vem cá, já consegui passar. Nossa, o cara me quebrou aqui, o cara. Vem cá, vamos fazer a escada aqui, ó. Já passamos, já descobrimos, já sabe. Aqui, ó. Resolveu um puzzle. Chegou de coca que você tem aqui, agora sobe aqui todo mundo. Aqui, ó, pronto, conseguiu! Aê, boa! Agora vamos então, tem aqui, aqui, meu Deus! Isso aqui, eu achei que tinha acabado. Que que é isso, velho? Mike, isso aqui, Jotim, isso aqui é o teste ainda, tipo, deve ser o final, o último. Lembra aqui, Mike, vai. O último é que a gente tem que fazer aqui. Isso aqui é tipo um formigueiro, Mike, a gente vai ter que fazer por andares. Você tem que fazer umas escadinhas, entendeu? Só precisa passar eu, Mike, só precisa passar eu, Mike. Vai, vai. Olha, tem outros aqui na lateral também, galera. Esse aqui vai ser complicado. Eu quero que vocês vai, tá? Tá, vai. Aqui... Escadinha, né? Boa, Mike. O cara nasce, né? Isso aqui é fato. Boa, vamos lá, vamos lá, galera. Vamos. Aí, boa. Boa. Ai, nossa, peraí. O que que tem aí? Já tinha nada, né? Aqui. Aí, vai, Mike. Vai quebrando aí, moço. Vamos subindo, galera. Vai ter que subir até o topo que daí... Ô, eu acho que faz sentido o objetivo ser esse, hein? E olha só, galera. É muito... Ô, legal esse... Tipo, esse teste aqui, hein? Provando que a gente é inteligente. Olha só. Conseguimos? Ô, esse aqui foi bala, hein? Olha só, galera. Tem um negócio doido aqui. Ok. Ok. Aperta o botão, Mike. Aperta o botão. Ó, o Harold ali olhando a gente. Apertei. Deu nada. Aperta os três botões. Ah, galera. Peraí, eu já sei assim. Descobri, descobri. Aqui... É só um, né? Precisa complementar os três. Ele dá as duas paredes ainda. Tem duas pessoas ali. Nossa. Drop a pá aí, Mike. Ó, se dá pra você usar a pá. Tem que ver se dá pra você usar a pá. Então, Mike, fica aí, Mike. Boa sorte. Beleza. A gente passou o primeiro objetivo. Que legal. Já tinha... Vamos voltar aqui e a gente passa o segundo. Ok? Tem como passar por aí? Só caindo aqui? Será que tem como? Ah, é mais fácil, né? Realmente. Tô triste. Tô isolado aqui, galera. Não, não. Fica aí isolado. Vamos lá, então. Vai, Jatinha. Quebra aí quando você estiver pronto. Vou dar pá porque... Pra mim? É, Pek, vai. Esse é mais difícil, hein? Já consegui muito minha mente hoje. Eita, Pek, esse é mais difícil, hein, Pek. Cuidado, hein? Pera aí. Pera aí. Jatinha, você tem certeza que essa aqui é a única passagem que a gente tem? Pera, pera, pera. Eu tive uma ideia, tive uma ideia. Ah, tem que ser pro outro lado, Jatinha. Vou resetar. Aguenta aí. Ok. O ruim é que eu tô com fome, hein? Tô começando a ficar com fome. Não, tem comida, tem comida. Tem comida? Ó, a gente vai ter que quebrar aqui, Jatinha. Aqui. E aí a gente quebra... Aqui. Pula lá agora. Agora reseta, Ator. Reseta, reseta. Tinha uma gravel aqui, por quê? Quebra aí, Pek. Apesar de cima. Pula agora. Pula aí em cima, não é de lá, não é de lá. Aí, Jatinha, subiu, Jatinha, vem pegar pá. Vem pegar pá, Jatinha. Vem pegar pá. Dropa aí. Topa. Agora você tem que subir no último teste. A gente vai ter um equipe, hein? Sabe por quê? Hum. Essa aqui do meio deveria ser por último, porque ela só precisa de uma pessoa pra completar. Não precisa resetar nem nada. Realmente, hein? Bom, a do Jatinha que ele tá ali é uma das mais complicadas, pelo menos na minha opinião. Pelo que eu tô vendo aqui, o Jatinha vai ter um trabalho. Ó, vamos ver. Ó, Jatinha, pelo jeito, você pode subir pelos dois lados, que dá na mesma, né? Teoricamente. É. Né? É o que parece, Mike? Não. Acho que sim, hein? Pera aí, Jatinha. Vai fazer uma escadinha. Ixi, rapaz. O do Jatinha é o mais complicado, hein? Não teve sozinho. Eu acho que vai fazer o seguinte, Mike. Pula no do Jatinha pra ajudar ele, e daí você sobe depois, porque realmente é uma coisa que é verdade. A sua dá pra subir sozinha, entendeu? E a minha e do Jatinha eu acho que talvez você precise resetar em algum momento. Ó, deu certo aí. Quebra aqui do lado. Deu certo. Ué, pera aí. Acho que o do Jatinha também foi sozinho. Vamos ver aqui. Ué. Ué, ué, ué. Ó, Jatinha. Vou ver se... Hum, rapaz. Pera aí, deixa eu ver uma ideia. Fica desse lado aqui agora. Fica desse lado aqui, ó. Fica desse lado aqui. Pula, pula de lá. Pula de lá da guerra. O que você vai fazer? Vamos ver. Ok. Fica aí, ó. Agora você vai quebrando em ordem de escadinha, pra você não gastar bloco. Ah, olha só. Tem bala. Aqui é bala. Aqui é bala mesmo, hein? É bala mesmo. Ô, Mike, você é inteligente, hein? Você falou que não era. Putz, você podia ter feito... Ah, não. Tá certinho. Tá certinho. A pá quebrou, galera, agora. Não, não, não. Nem teoriza isso. Nem teoriza. Nem sonha, nem sonha. Nem sonha com isso. Vamos lá. Ô, tá legal eu observando aqui de cima, trabalho em equipe, hein? Ô, a gente acha, tipo, a melhor ou pior equipe do mundo. É mesmo, hein? Acho que mistura os dois, hein? Né? Beleza. Já tinha subiu na parte... Bom, a mais difícil, teoricamente, deve ter ido, né? Agora vem essa que não tem como possível fazer isso como faz isso. Mike... Posso resetar, talvez? Exato. Vou resetar, hein? Eita, pega! Tuve! Jotinha! Tuve quebra, tuve! Aí, aí, aí. Boa! Subiu, subiu. Mike, agora Jotinha, sobe ali em cima e taca a pá pro Mike. Mike, você tem que tacar a pá aqui, ó. Taca a pá pra um lugar que ele consiga ver, galera. Agora a gente... Tá vendo, Harold? Aqui é trabalho de equipe, Harold. É, Harold. Taca a pá aí. É, Haroldo. Tacou a pá agora, só eu subir, galera. Que é bala, né? Ai, meu irmão, é todo mundo. Não, a gente chega aqui, galera, aí a gente aperta o botão os três ao mesmo tempo e a gente daí conclui o objetivo em trabalho em equipe. O interessante desse mapa, galera, é que todos os objetivos que a gente tem que fazer, os mapas e tudo mais, as challenges, são em equipe. Então, isso que é bem legal, né? Desse mapa. Mas, bom, eu acho que, teoricamente, quando o Mike pressionar aqui a gente vai acabar com esse objetivo, com esse minigame, com esse teste. Se a gente acabar por aqui, o vídeo vai encerrando, galera. Se vocês quiserem uma série desse mapa que a gente passando pelas oito salas, digam nos comentários e deem seu joinha favorito. E também se inscrevam no canal do Jotinha, que ele também produz conteúdo bem legal. Prontos, então, galera. Então, vamos lá. Três, dois, um, e vai! É difícil, inteligente! Passamos! Passando. Ó, o Harry falou que a gente fez bem. Eu vou usar qual candidatura a sua aptitude testa para lidar o próximo. Rapaz, vamos ver, então, a próxima aí. Caramba, hein! Bom, vamos lá, então. Deixa eu ver. A gente tem que voltar pro lobby, será? Que a gente pode voltar... Tem, tem que voltar pro lobby. Enfim, foi bem legal isso aqui, hein. Eu gostei da inteligência, hein. Sou uma inteligente. Realmente, hein, galera. Foi bem legal aqui esse mapa. Vamos voltar pro lobby, vamos ver só qual parte que abriu aqui, qual que abriu pra gente. Lembrando também que a gente tem a da memória pra fazer também, né? Tem a da memória. É, tem a da memória e que cor que abriu dessa vez. Vamos descer aqui, então, rapidão. A gente já passa por aqui na porta. E vamos ver a brilda azul clara, vamos dizer assim, do ciano, na verdade, né? Eita, já tinha morreu. Já tinha morreu. Ciano, no caso, seria qual? A gente tem que descobrir, galera, mais isso pro próximo vídeo, né? Isso mesmo, galera. Pro próximo vídeo. Então, se vocês gostaram do vídeo, joinha, Florito. Até o próximo vídeo, galera. E tchau! Tchau!